Fale pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo. Agora o vídeo é uma dica gastronômica aqui de Praga. Tá vendo isso aqui atrás de mim? O lugar se chama... A minha pronúncia logicamente não é correta. É Tridlik Chimney Cake. Esse lugar, você saiu da ponte Charles e você vai comer isto. É uma massa deles aqui da República Tcheca. Exclusiva deles. E eles colocam o que você quiser dentro. Eu escolhi chocolate, mas tem com Nutella, tem com chocolate branco, tem com sorvete, tem com caramelo, tem com morango, tem de todo tipo. Eu escolhi esse aqui de chocolate só pra fazer inveja pra vocês. E aí, me dá um alô. Muito bom. Valeu pessoal. É só pra fazer inveja. Que delícia. Tem com açúcar e caramelo em cima. Ah, e tem também uma versão sem nada dentro. Mas pra quem não quer, quer só provar uma massa. Espero que vocês tenham gostado. Em Praga, República Tcheca, você vem comer um Chimney Cake. Ah, deixa eu mostrar ali os sabores que tem. Não sei se dá pra enxergar ele bem. Espero que vocês gostem pessoal. Valeu. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Me sigam aí. Curta e compartilhe. Eu curti aqui o meu Chimney Cake. Tchau, tchau, tchau.